Segunda-feira, dia de Cidade Viva na tela da GEM TV. No programa de hoje, você confere como foi o lançamento da 13ª edição da Merco Agro, que já tem data para acontecer. É de 15 a 18 de setembro de 2020, no Parque de Exposições da Credo Neves. Além disso, a gente mostra como foi o 12º encontro da imprensa catarinense, que homenageou profissionais com 50 anos de atuação, e também duas entidades aqui do município de Chapegó. A gente também fala sobre saúde e sobre o Sindicato do Comércio da região de Chapegó, que instituiu a Câmara de Turismo na nossa cidade, para potencializar o turismo da região oeste do estado. Eu te espero logo mais às 8 horas da noite pela GEM TV. Assista no aplicativo, site ou Facebook.